Qual é? Eu sou o Beymazzo, sou o Jinger da Zero Zero Nation e hoje eu vou fazer um gameplay de Gardevoir dando sequência a linha de gameplays profissionais e gameplays explicativas aqui no canal. Gardevoir é um Pokémon que bate bastante a distância, então a gente volta um pouco aqui pros magos e essa daqui é a build que eu gosto de usar pra ela. Dois óculos, colher e eject button. A ideia por trás disso aqui é que a gente vai jogar de Future Sight, então a gente vai querer usar habilidades de alvo praticamente único. Assim, você vai jogar de Future Sight mais do que uma pessoa algumas vezes, mas na maioria das vezes você vai estar meio a nenhuma pessoa só. E essa build aqui vai tirar o máximo de benefício com isso. Se você jogar de Sight Choque, que eu tenho um leve problema com o Sight Choque e eu acho ele atualmente devagar demais pro meta atual, você pode trocar o Trial Specs, por exemplo, por Focus ou pelo item de Quarta Cura, que você vai tirar um pouquinho mais de benefício com isso. A gente não tem Mewtwo Y e eles têm, então a gente tem um leve problema já logo no começo desse jogo, né? Mas essa build também vai conseguir lidar um pouquinho melhor com esse Mewtwo. Na verdade, o grande problema do time deles na Mewtwo é a Lithium, que se ele quiser realmente acabar com a gente o jogo inteiro, vai ser muito difícil de lidar e ele praticamente consegue só ganhar o jogo sozinho. Vamos torcer pra... A gente tem aí o A para os bastóis, a gente tem dois DP. Vamos torcer pra eles conseguirem jogar bem em torno da Lithium, porque, evidentemente, a gente meio que não tem o que fazer contra ela, tá ligado? A menos que a gente acabe bem a jogar de Moonblast, que talvez até seja a ideia. A escolha de Moonblast e Psyche é assim... Psyche vai te dar bem mais dano, né? Só que Moonblast vai te dar uma sobrevida bem interessante quando você estiver contra esses Speedsters. Hum... Normalmente você vai jogar de Psyche, então é isso que eu vou jogar esse jogo. Mas esse jogo especificamente eu diria que Moonblast acaba sendo melhor, tá? Então você tem um pouquinho dessa variança entre essa segunda habilidade. Mas... Vou começar o nosso Clear. Primeira coisa de Gardevoir. O Teleport reseta o Boosted. Você vê, usei o Boosted, o Teleport eu ganho outro Boosted pra poder usar. Se você quer usar isso pra aumentar um pouco esse dano e fazer o seu Clear ser um pouquinho mais rápido. Lembrando que se você não fizer isso, o Clear dela fica bem, bem, bem lento. Terminando o Clear já. Você deveria terminar o Clear em torno de 9.10, 9.9, por aí. Isso seria um Clear de velocidade aceitável de Gardevoir. A gente vai terminar aqui 9.12 mais ou menos, 9.11. E já vem vindo pro top agora pra fazer o... Ah, a Lichon consegue levar o Blastoise. A gente vai começar a usar a habilidade. Como eu falei, a gente pode mirar nos dois. Mas é muito mais tranquilo se a gente mirar em uma pessoa só e garantir que a gente vai acertar. A gente vai achar bem mais benefício com isso. Vamos tentar pegar a Lichon lá atrás. A gente consegue matar. A gente não morre pro Mewtwo. Que ótimo. Agora ele continua vindo pra frente. Outra coisa também, você viu que o Mewtwo tomou um Slowzinho ali atrás. Isso é a passiva da Gardevoir. Quando ela toma algum dano por tempo. Ou ela toma algum controle de grupo que seja lentidão. Ela dá esse daninho no adversário e você ainda dá um pouquinho de dano nele. Dá um daninho, eu falei, né? Você dá um daninho no adversário e você ainda dá um Slowzinho nele. Então é por isso que aquele cara tomou Slow. Eu não quero ficar dando chase nessa Lichon porque é muito improvável de a gente conseguir matar ela. Então eu vou só recuar pra minha jungle mesmo. A gente tem três pessoas no bot, o que obviamente não é recomendado. E o Blastoise tá vindo pro bot também ao invés de voltar pro top. Então isso definitivamente não é uma coisa muito legal porque tem dois farmers lá que vão ficar praticamente de graça pra Lichon pegar. A gente pega aqui o Psych. O Psych só vai querer dizer que a gente vai ter que jogar com bastante cuidado em cima da Lichon, tá? Mas ainda assim não vai ser ruim nem nada. Ruim é o fato da gente ter três pessoas no bot, isso é bem ruim. Então você vê o Feature Sight, o Feature Sight consegue farmar a abelha pequena de uma vez só. Então se você conseguir acertar o máximo possível você vai ali ganhar um pouquinho de tempo a mais. Acabei não conseguindo pegar a abelha grande que isso é da minha nível 8, vou ter que correr aqui do bot agora. Esse jogo vai ser bem difícil, tá? Porque além de eles terem Pokémon bem forte a gente tá fazendo três bots por algum motivo. Então a gente vai acabar com um déficit de XP relativamente grande. Bom que a gente já é a Gardevoir, então a gente já tem alguns, já tem um pouquinho de status a mais do que teria. A gente consegue afastar ele daqui do top. Vamos agora fightar as abelhas e assim que a gente fightar as abelhas a gente desce pra conquistar lá embaixo. A gente não tá tendo uma experiência muito legal ali no bot. Lembra que eu falei, você sempre quer ir na sua lane mais forte. E por mais estranho que pareça, a nossa lane mais forte tá sendo a lane que a gente tem menos pessoas por algum motivo. A gente consegue matar a Lichon. Como eu sempre digo, você vai colocar a sua mira, ele vai pegando alto em. E você empurra um pouquinho pra direita ou pra esquerda, dependendo de pra onde o seu adversário vai correr. E assim você garante que você vai acertar na maioria das vezes a menos que o adversário consiga desviar. Mas é assim. Coloca e dá um tapinha só pra direita. E aí quando você usar, vai ser num lugar bem difícil do seu oponente desviar. Aqui mais uma vez. A gente consegue acertar nos dois. A Nainteus já acaba caindo. A gente pode puxar dano em objetivo, tá? O nosso Pokémon consegue garantir bem fácil. Óbvio que com essa build a gente não consegue fazer com tanta velocidade, como se a gente fizesse com a outra. Mas essa aqui pelo menos consegue garantir bem. Você vai fazer Future Sight e depois o do Psych. E você vai usar o combo do dano dos dois. Pra conseguir finalizar os objetivos com mais facilidade. Vamos sair aqui na Endless Preyta. Aproveitar que o Arthur não tentou ver na gente. O Mutual Recover. Por isso que ele tomou praticamente zero de dano. E ali a gente deve conseguir pegar algumas kills. Vai ser uma que só aparece. O bom da Endless Preyta é que ele não vai conseguir desviar tão fácil das minhas habilidades. O ruim é que ele toma pouquíssimo dano também. Vamos botar um pouquinho pra ele. Acaba que não dá certo. Mas se a gente pega o objetivo a gente consegue garantir. E a gente sai vivo. Que é uma das partes mais importantes também. A gente tá nível 10 já. Então a gente tá no pacing bem bom pra esse jogo. É... Uma coisa também. O Psych tira a defesa especial, tá? Então você usar o Psych primeiro pra depois ou o Future Sight vai aumentar um pouquinho seu dano. Mas no geral o que você quer fazer é usar primeiro o Future Sight. Quando ele for estourar. Você usa o Psych pra você dar o dano nos dois ao mesmo tempo. Não desse jeito que eu fiz agora. Porque você tem que acertar o Psych. Porque senão ele não vai dar dano. Mas a gente vai ter o objetivo de baixo. A gente vai ter o objetivo de cima agora. Nada muito... Nada fora do normal por enquanto. Eles são indo pra frente. Sempre que o cara tiver dano passando pra frente. Você pode colocar o Future Sight um pouquinho na frente dele. A gente vai garantir que você vai acertar. Colocar dentro de Bush também vai ajudar bastante. Porque geralmente eles não conseguem ver. Se não tiver ninguém do time deles dentro da Bush. Eles não conseguem ver a bolinha do Future Sight. Quando eles vão entrar nela. Óbvio isso aqui vai conseguir te ajudar bastante. Vamos ver. Eu queria que eles puxassem um pouquinho de dano nesse objetivo. A gente tá colocando 40 pontos no bot. Então assim. A gente tá conseguindo fazer play do outro lado do mapa. Que ajuda bastante. Funciona com uma ferramenta de escalta também. Como o cooldown não foi pra um segundo. Eu sei que eu não acertei ninguém naquela Bush. Então eu sei que não tem ninguém lá. Só às vezes tá tentando fazer plays aqui. Esse é um pouquinho de problema que você vai ter com o Pokémon que empurra do seu time né. Vão várias vezes empurrar pra fora da sua habilidade. Se conseguir acertar. Caso contrário. E assim. É isso mesmo tá ligado. Até em time é difícil coordenar isso. Muitas vezes sai errabilidade. Porque alguém do seu time usou um surf ou alguma coisa do gênero. As situações vai acabar caindo. Vai tomar bastante dano. Ele deve morrer ali agora também. Quase morre no interior também. Mas ele acabou conseguindo levar a gente. Ninguém conseguiu nem entrar na frente. Nem conseguir matar ele. Quase dá se eu consegui matar aqui. Então tranquilo. A gente pega duas kills. Garante que eles não fazem em cima. Garante que eles não colocam mais ponto nessa toy. Apesar da gente morrer. A gente consegue fazer bastante coisa aqui no top assim. A gente tem nível 12 também. A gente tá num spot muito bom desse jogo. A gente levou a torre do bot já. A gente tá na frente em ponto. O jogo tá indo bem ok por enquanto. Nascendo eu posso escolher entre top ou bot. Eu acho que eu vou top. Porque é onde tem mais gente do time deles. E é onde tem mais probabilidade de rolar um contest. Ele tem três pessoas lá. E eu quero ajudar esse lá. Porque a gente consegue pegar esse edge. Eu não quero perder essa vantagem de pontos também. O bossaiz já usou o surf. A gente consegue ganhar lá embaixo. Ótimo. O Alifion segue aqui em cima. Que é um pouquinho chato. A gente tem esse entrando batendo na gente. Que dá muito dano. E acaba conseguindo pôr a gente pra fora da toy. Fazendo assim a gente consegue. Desaralhar ele um pouquinho aqui. Ele tá na zona de slow. E ele não tem mais acrobatics. Pra ele sair ele tem que sair por baixo. A gente não vai conseguir levar só com 7. O que é uma pequena vitória né. O bossaiz infelizmente não consegue matar o interior. Mas ao invés deles darem um over com 47. A gente consegue fazer eles darem um over de tipo 2 pontos. Então a gente começa os objetivos agora. Agora que tá todo mundo lá. Eu posso ir um pouquinho mais agressivo. E começar dando no objetivo. Eu preferi dar dano neles ali ainda. Se você puder dar dano em pessoas. Ao invés de dar dano em objetivo. Vai ser um pouquinho melhor tá. Principalmente porque. Quando você dá dano nas pessoas. Você receta o cooldown. Eu preciso de mais um pouquinho de dano só. Ok. Agora eu consigo pegar já com meu combinho. Como eu falei. Esse é o combinho que você vai querer usar. Pra conseguir finalizar. Ah. O grande problema de Gardevoir. Que é essa build. É que você não. Ela não receta. Quando acerta. Monstro neutro. Que a gente fala né. E a outra receta. Então se você acertar o sai choque. Num. Num rage e tal. Você vai diminuir. O tempo de recarga dele. Mas. Ainda assim. Essa daqui é um pouquinho melhor. Pra conseguir garantir o objetivo. Do que sai choque. Então o stun. O stun faz o que a gente consiga acertar. Mesma coisa de vários pokémons. Que você tem acertabilidade. Se você conseguir esperar. Alguém do seu time. Dar algum stun. Pra você conseguir garantir. Que você vai acertar. Vai ser óbvio. Bem benéfico pra você. E por isso que. Moonblast também. Acaba sendo uma escolha. Relativamente boa. Porque você garante. Que o cara vai ficar parado. Que ele vai tomar muito dano. Quando ele tomar. O kicker sai. Mas óbvio. Sai que aumenta ainda mais esse dano. E quanto mais dano a gente desce. A gente conseguir se posicionar bem. E tal. A gente vai conseguir carregar melhor. A partida. A gente vai conseguir pegar nível 14. A gente vai ter o boon. Nessão de jogo também. Temos o flash. Temos o nosso ultimate. Acho que a gente nem usou o nosso ultimate. Nesse jogo ainda. Muitas vezes você vai usar o seu ultimate. Pra defender a área. Ou pra garantir algum smite. A gente meio que não precisou fazer isso né. Porque lá no top. A chance que a gente teria. Pra fazer isso. O Intele empurrou a gente. Pra fora da toa. O Zergapult morreu. Com o leaf é muito difícil de lidar. Então muito cuidado. Consegue matar ela. Então tá ótimo. O fato dela tá morta. Faz que a gente possa jogar. Com bastante mais liberdade. E eu acho que pode ter gente. Ali em cima. Ah. Mas tava ali o Intele. Ele vai tomar. Isso lá. Seria legal se ele não morresse. Que não. Aconteceu. Ninguém tá vindo pra frente. Meio louco até né. Até conseguiu usar a habilidade na gente. Mas é que custo. Agora ele não tem acrobatics pra sair. Não tá legal isso daqui. Porque eu não tô conseguindo andar pra frente. E a gente consegue usar. O Future Sight. A gente consegue parar a posição do Ethereum. E matar a Gardevoir. E agora o Intele é forçado a recuar. Ok. A gente tá jogando no nosso alcance aqui. Conseguiram fazer bastante coisa até. O Future não vai conseguir matar a gente também aqui. Acho que agora o Blastoise morre. E a gente consegue voltar pra base. Tá bem difícil de jogar. Você vê que esse é um dos problemas de Gardevoir. Especialmente quando você não tem nenhum suporte de ofício. Tá ligado? Se todo mundo fica tentando passar até você. Você tem até o alcance pra jogar. Você tem os recursos. Mas não que seja fácil. Mas ainda assim a gente consegue matar. A Leaf não vai pra cima da Lapras. A gente usa o ultimate dela pra garantir que a gente vai acertar as skills. Todo mundo do nosso time morre por algum motivo aleatório. Mas vendo o HP eu devo conseguir roubar isso daqui se for necessário. Você sai. Vai ter usando pra frente. O que é um pouquinho chato. Se as habilidades cegas nessa bush. Vai atrapalhar bastante. Eu acabei saindo da bush sem querer. Então. Eu vou ter que usar meu ultimate aqui. Eu vou matar dois. E o Blastoise vai ficar low. Se lá você não conseguir roubar. Vai ser bom. Você consegue aí amigão. É teu hein. É teu amigão. Vai. É. Não é dele. Talvez a gente consiga defender. São só duas pessoas com escudo. A gente sabe onde tá todo mundo. O Lapras deve conseguir tirar o escudo dessa Lithium. Mas o Blastoise não vai perder o escudo dele. Então vai entrar sem. Eles precisam só de 100 pra ganhar. Então por causa disso a gente vai acabar perdendo. É uma pena. Mas assim. Como eu falei. Dar dentro do que tava acontecendo no jogo. A gente até consegue fazer bastante coisa. 15 barra 2 esse game. Tá ligado. Não vai dar. Não vai dar pra levar ele. Mas. Ainda assim. Se a gente não sai daquela bush. Talvez a gente consegue fazer um pouquinho a mais. Mas eu acho que ainda assim. Acabou sendo um jogo bom. Pra explicar bastante. O que Gardevoir quer fazer. E como você deve jogar com ela. E. Assim. Você deveria ter sucesso jogando. Você deveria ter sucesso no game. Que são até 15 pessoas. Tá ligado. Você deveria conseguir ganhar. E que você fez bastante coisa no game. Pegou objetivo e tal. Geralmente a gente deveria ganhar. Mas. Não acontece. Como eu sempre falo. Não dá pra ganhar todas. Dá pra ganhar a maioria. E. Bom. É isso esse vídeo. Espero que você tenha pedido bastante coisa. Espero que você tenha se desenvolvido bastante. O Gardevoir. E que você consiga explorar um pouquinho mais. O que você quiser fazer com os bonecos. E. Eu vejo você no vídeo de amanhã. Fui. 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 Fui.